Mano, esse cara é muito esquisito, pessoal. Esse cara é esquisito? Cara, eu tava olhando o spray dele, Murilo. Ah, ele não errou nenhum tiro. Ele não errou nenhum tiro. Nenhum. Tá falando de quem, velho? Literalmente. Dei um tiro naquela Raid, por isso que ela quebrou tão rápido. Falou, Wicks, brigava no Prime, meu lindo. Ah, Raid, realmente, eu não errei mesmo, velho. Vai dentro aí, ó. Alô, será essa porra? Tá morto. Deixa eu ir retaçar, deixa eu ir retaçar. Tô falando, cara. Eu tô falando, mano, é esse cara. Ai, caralho. Opa, ele matou. Boa! Sela ele, sela ele, sela ele. Ih, é chuteu pra caralho essa porra aí. O que é isso? agora vem caramba vai dormir o cara vai trocar agora melhorou a situação ficou melhor agora o cara do tcm ele tá quitando a pessoa do tcm vai ficar quitando de fight assim como assim achei ele eu dominei esse cara ou não né fudeu agora meus coleguinha resolvem voltar hein mano sai louco mano eu fudi muitos caras aqui de novo tá voltando correndo não dá nada pra enxergar você acha que eu tô vendo alguma coisa eu tô só atirando isso aqui eu tô tem a mira ou tu mama velho olha não dá pra ver nada olha corre agora blood correu muitas vezes já mano oh my con mano mano o tiro tá ai tá lagado ai eu aceito sem show ai vamos pra lá valeu vitão obrigado pelos onze meses mano onze meses é tempo meu lindo tamo junto obrigado pelo apoio meu meu querido pra vós eb pra vós eb ss2 s2 processo pra nós meu irmão eb 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 as as eb nos eb ляются eb eu eb feio ai eles então ele ele aparece Não sei, tu deu a cara, mas cipá também, não é certeza não. Vamos explorar aqui, inimigo descobriu. Ele tá solo lá, tá solo. Eita. Ó, tem cara, tem uma loba aqui, ó. Nossa, tá pouco estourado o rolê ali. Ó, ali no centro ali, cara. Nossa, nem tá estourado o inimigo dele, com o dele. Vamos pro pet, vamos pro pet, ele tá com medo, com medo. Cara, qualquer coisa eu vou voar, mano. Vamos deixar ele, vamos voar, tá ligado? Nossa senhora! Nossa senhora! Ele tava tocando música, mas ele sonhou de boa, pô. Confia, confia. Fala que é sim, tudo bom, manida? Não, aqui o mig dele tá estourado. O cara é bom, hein? Depois eu falo, depois eu falo. Isso aí. Sua, grave. Nossa senhora. E olha, ça vai. Az andou muito, 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 muito. Vim cara, vim cara, vim cara. Vim cara, vim cara, vim cara. Vim cara, vim cara. Como? Eu quero pegar lá em cima, mas eu vou... Mano, esse cara é muito esquisito, velho. Os cara é esquisito? Cara, eu tava olhando o spray dele, Murilo. Ele não errou nenhum tiro. Ele não errou nenhum tiro. Nenhum. Literalmente. Nenhum tiro naquela raid. Por que ela quebrou tão rápido? Fala Wicks, brigava no Prime, meu lindo. Ah, raid. Realmente, eu não errei mesmo, velho. A raid é verdade. Cai, 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 cai. Vai dentro aí, ó. Tá luz, será essa porra? Tá morto. Deixa eu me ressar, deixa eu me ressar. Tô falando, cara, ó. Tô falando, mano, esse cara... Ai, caralho. Ai, caralho. Opa, ele matou. Boa! Tela ele, tela ele, tela ele. Tela ele, tela ele. Tela ele. Ih, chutado pra caralho essa porra aí. Ih, chutado pra caralho essa porra aí. Deixa eu ver. Cara, eu tô com 5 kills, 4 assist. Quantos kills ele tá? 10? 10 kills, 10 kills. 10 kills, 3,77 kills. Tomou legal. Ai, ai, meu. Vou jogar com 2,310. O que eu falo, tchau? O que eu falo, tchau? Falo, meu nome começa com F. E acaba com S. Tô com 2,310, um, fucks. Vamos ver, ele vai falar, é o... É o fuck. Meu nome começa com F. É o faker? Mentira. É o faker. Cara, eu falei o MAMO? Ele ou o MAMO? É o MAMO? Eu não sei. Eu não sei. Bebezinha veio com... Vai, 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 vai. Só mais, só mais. Nossa! Nossa! Caralho! Eu tô com esse fight. Ah, que escudo. Eu tô de do lado, eu tô de do lado. O cara da Kramer destruiu os dois, mano. Os dois foi pra Kramer, velho. Mano! Caralho, tá lá em cima também a posição que é uma porra, velho. O cara tem 229 eliminações, 4k de dano, 20 bomb. Nossa senhora. Ah, cara, eu sei mais. Bota nada. Ai, caralho, mano. Tomei o tiro de outra Kramer, mano. Varado ainda, velho. É ele? Que pariu. Tomei o tiro de um minuto. Tomei um minuto, 3 minutos. Com certeza? A esquerda de vocês aí, velho. Aqui, 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 aqui. Saiu, caiu. Aaaaaai, tinha que tá bem no lugar. Reloadando. Nossa! Vou perder só a bala, que esse cara vai ter que sair mesmo. Ah, maravilha, Thiago. Maravilha. Esse cara aqui é que é o foco, mano. Essa molecada é o foco, mano. Quer pegar? Tem dois, tem dois, tem dois, vamos lá, vamos lá. Não, não vem, não vem nenhum. Não, não vai, 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 fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ainda bem que ele falou vale. Então vem pra cá. Pega a Blunt, pega a Blunt aqui comigo. É. Eles vão ter que sair também. Não é. É, é, é. Aqui é. Eles estão em desespero aí, porra, tá oando. A loba tá na vida. Vamos aqui com ele, vamos aqui, vamos aqui. Ai, curno. Boa. Tô ruim trabalhado aqui, né, mano? Ah, tem uns caras por dentro lá, só na safadeza também, né. Ninguém tem isso aí, tem uns caras. Cuidado, Catch. Estou ficando sem bala, modelo. Mano, eu consigo foder esses caras se eu ter amado aqui, hein. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu preciso de bala, mano. Eu preciso de pegar a bala, eu preciso pegar a bala. Vou pegar a bala. Cura nada. Foi tranquila, mano Foi tranquila, mano Ele não vai saber, pô Cês tão de meme comigo, pô É, eu fui Mentira, mentira Verdade, caralho GGWP aí, jogaram muito O cara tá gritando pra caralho É nóis, é nóis Bom jogo pra vocês aí Coitado, o coisa dele tava meio estourado Mas dá pra ouvir ele vendo aqui, ó Raramente Esse cara tá cheatado, não é possível E convidou E aí 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 E aí